Olá, espaçonauta, olá você que é apaixonado pela astronomia. Chega ao fim a missão Insight em Marte, e é o que você vai ver neste vídeo de hoje. Eu sou o Mário Fontana, e este é o canal Nerd aos 50. Seja muito bem-vindo! Pessoal, a NASA acaba de aposentar a missão Insight, ou seja, de encerrar a missão Insight. Esta imagem que vocês estão vendo aí, é a última selfie que foi tirada pelo módulo, pelo Lander Insight, em 24 de abril de 2022. Este era o seu milésimo do centésimo décimo primeiro dia marciano, ou sol, da missão Insight. Aí vocês percebem que o módulo de pouso está coberto com muito mais poeira do que na sua primeira selfie tirada em dezembro de 2018. Eu vou botar essa imagem para vocês aí depois. Então é isso, com essa quantidade de poeira aí nos painéis solares, a geração de energia é muito baixa, o que praticamente inutiliza as funções do Lander. E a NASA decidiu terminar a missão depois de mais de quatro anos coletando dados e fazendo análises únicas em Marte, nunca feitas anteriormente. Os controladores da missão no Laboratório de Produção a Jato, JPL, da agência no sul da Califórnia, não conseguiram entrar em contato com o módulo de pouso após duas tentativas consecutivas, levando-os a concluir que as baterias que eram movidas a energia solar da espaçonave ficaram sem energia, um estado que os engenheiros chamam de ônibus morto. A NASA já havia decidido que declararia a missão encerrada se o módulo de aterrissagem perdesse, falhasse em duas tentativas de comunicação e foi o que aconteceu. A agência vai continuar ali tentando captar os sinais do módulo de pouso apenas por precaução, mas é muito difícil que ela chegue a algum sinal de fato dele. A última vez que o InSight se comunicou com a Terra foi no dia 15 de dezembro de 2022, há poucos dias atrás. O nome InSight é uma abreviatura para a exploração interior usando investigações sísmicas, geodésica e transporte de calor, em inglês. A InSight começou a estudar o interior profundo de Marte e nos trouxe dados fantásticos. Os dados da sonda forneceram detalhes sobre as camadas interiores do planeta, os remanescentes surpreendentemente fortes sobre a superfície de seu dínamo magnético extinto. O clima nesta parte de Marte, onde ela pousou, e muita atividade sísmica. A InSight registrou terremotos de uma intensidade no planeta vermelho que a gente nem imaginava que pudesse existir. O sismômetro altamente sensível, juntamente com o monitoramento diário, realizado pela Agência Espacial Francesa Centrae Nationale de l'Estude Especiales, CNES, e pelo Marsquick Service, gerenciado pela ETH Zurich, detectou 1.319 terremotos marcianos, ou Marsquicks, incluindo terremotos causados por impactos de meteoroides. A gente, inclusive, tem um vídeo disso no canal, e se você não viu, já estou deixando ele no card aqui para você. O maior dos quais, desenterrando rocha, tamanhos de gelo, e esse vídeo, inclusive, é exatamente isso, que é o maior impacto registrado pela InSight, que desenterrou muita rocha ali, e pedaços de gelo no interior da superfície, e nos trouxe muitas revelações com esse impacto. A importância dos registros é porque esses impactos ajudam os cientistas a determinar a idade da superfície do planeta. Os dados do sismômetro fornecem aos cientistas uma maneira de estudar a crosta, o manto e o núcleo de Marte. Com a sonda InSight, a sismologia foi o foco de uma missão que não estava na Terra pela primeira vez desde as missões Apolo, quando os astronautas trouxeram os sismômetros para a Lua. Então, assim, é a primeira vez que a gente leva os sismômetros para outro planeta, desde as missões Apolo, porque as missões Apolo levaram os sismômetros para a Lua. O sismômetro foi o último instrumento científico que permaneceu ligado, enquanto a poeira começava a acumular nos painéis solares, e reduzir gradualmente a energia desse personagem. Um processo que começou antes da NASA estender a missão no início deste ano. A InSight mais do que fez jus ao nome. Como um cientista que passou uma carreira estudando Marte, foi emocionante ver que o módulo conseguiu, graças a toda uma equipe de pessoas, em todo o mundo, que ajudaram a tornar esta missão um sucesso. Segundo Laura Lesch, diretora do JPL, que administrava a missão InSight. Segundo ela, e aí eu vou ter que compartilhar as palavras dela, é triste dizer adeus, mas o legado da InSight continuará vivo, informando e inspirando. Isso é muito legal, né, a gente ver isso aqui. Lembrando aqui, pessoal, se você curte astronomia, quer aprender mais astronomia, na descrição do vídeo aqui tem um link para um curso de astronomia bem bacana, depois você dá uma olhadinha lá. Todas as missões em Marte enfrentam um grande desafio. Com a InSight, isso não foi diferente. O módulo de aterrissagem apresentava um pico de alto martelamento apelidado de atopeira, que é aquela cúpulazinha que ficava um pouco para frente dele ali. A ideia é que a atopeira cavasse aí cerca de 5 metros abaixo, arrastando uma corda carregada de sensores, que ia medir o calor dentro do planeta, permitindo os cientistas calcular quanta energia restou ali da formação do planeta. Essa topeira foi projetada para ser usada em um solo adenoso, mas ela não conseguiu ganhar tração no solo inesperadamente irregular ao redor de onde a InSight pousou. Então, assim, infelizmente, esse instrumento falhou, né? O instrumento era fornecido pelo Centro Aerospatial Alemão, DLR, e acabou enterrando sua sonda apenas 40 centímetros. muito pouco ali, muito perto da superfície, coletou também dados valiosos sobre as propriedades físicas e térmicas do solo marciano ao longo do caminho. Isso é útil para as futuras missões humanas ou robóticas que tendem a cavar no subsolo. Então, assim, embora ela tenha falhado o quanto ela ia penetrar, a gente teria dados muito mais valiosos, mas ela chegou a funcionar, né? A missão enterrou a topeira na medida do possível, graças aos engenheiros do JPL e DLR, usando o braço robótico do módulo de pouso de maneiras criativas, destinado principalmente a colocar instrumentos científicos na superfície marciana. O braço e sua pequena concha também ajudaram a remover a poeira dos painéis solares da Insight, quando a energia começou a diminuir. Contra-intuitivamente, a missão determinou que eles poderiam espalhar a sujeira da concha nos painéis durante os dias de vento, permitindo que os grânulos que caíssem varressem suavemente a poeira dos painéis. Isso também eu fiz um vídeo muito bacana, deixei aí no canal, né? Estão lembrando disso? Então, tem um card aqui, se você ainda não viu, é muito bacana a ideia. Bom, segundo o Bruce Bernard, do JPL, ele diz o seguinte, nós cientistas pensamos na Insight como nosso amigo e colega em Marte, nos últimos quatro anos, por isso é difícil dizer adeus. Mas, de fato, a Insight ganhou a sua merecida aposentadoria. Infelizmente, é uma missão fantástica, chega ao fim, a gente fez alguns vídeos no canal aí, eu vou compor uma playlist junto com esse vídeo aí mais tarde, se alguém quiser dar uma olhada. E é triste a gente ver chegar uma missão ao fim, né? A gente não quer que isso aconteça nunca, mas o que a Insight fez, o que ela realizou, está aí, é um legado para as próximas gerações, ainda tem dados sendo analisados, ela conseguiu desbravar lá o interior do planeta Marte, nós conseguimos entender como é que funciona o interior de Marte, graças a Insight, né? E a ciência, a astronomia é uma coisa muito bacana, né? Se você quer aprender astronomia, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo, o link para um curso de astronomia com preço bem bacana, que dá para aprender muito. Outra coisa, você, espacionauta de carteirinha, curte aqui o nosso conteúdo, quer dar uma força aqui para o canal? Faz o seguinte, então, pega esse vídeo e compartilha para um amigo seu que gosta de astronomia. Sabe qual a importância disso? Quando isso acontece, a plataforma entende que o canal é de relevância e começa também a entregar a mais pessoas, ajudando no crescimento, tá? Conto com você. Se você quer comprar o seu telescópio, dá uma passadinha lá na loja da Celestron Brasil, o QR Code com o endereço já está aí, e usando o nosso cupom de parceiro da Celestron, o NERD ao 50, você tem 12% de desconto em qualquer equipamento da linha da Celestron que está sendo vendido no site. Então, vai comprar um telescópio, vai comprar um ocular, vai comprar um binóculo, visita primeiro a loja da Celestron, sem compromisso, para ver o tanto que é bacana. Comprando lá na Celestron também, você ajuda o nosso canal a crescer. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL